Música Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Emerson, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Hoje a gente vai fazer um vídeo de maquiagem Testando alguns produtos que geralmente eu não trago aqui no blog Ou no canal A gente vai tentar recriar uma maquiagem lá do Instagram que eu fiz Tá bom? Então vamos começar! Vou começar a usar essa água micelar da Inglot Então vamos limpar o rosto, agora é bem cedo na manhã Então meu rosto é bem inchado Vou usar um tônico pra ele equilibrar a sua pele De hidratante a gente vai usar o Hydro Boost da Neutrogena Feito uma rotina de pele, isso aqui, sei lá por que que saiu Mas a minha pele tem testado bem melhor E pra fechar um pouquinho dos poros a gente vai usar esse Revlon Photoready Ele é um dos meus primers favoritos Apego um pouquinho Pulou o meu dedo no meu nariz Porque ele vai fazer tipo um filme em volta Cravinhos, os seus porinhos Faz aqui por cima dessa espinha Meu Deus, ela é gigante Vou utilizar essa daqui Fit Me Então eu não sei se isso vende no Brasil Porque isso aqui é uma coloração da Polônia Ela é uma base bem líquida, ó Eu acho que vai ficar bem escuro pra mim Não mútil Vamos começar a aplicar em pouquinhas camadas Fica mais ou menos, ó, em volta do meu nariz aqui Não tá legal Ó, tá vendo que não tá bonito Tá tudo acumulado ali E mesmo assim eu tô com o primer por baixo E ele tá meio que acumulando Vamos ver, na hora que eu selar e tudo Vamos ver como vai ficar Vamos testar outro produto Esse aqui é um corretivo dessa linha Health Mix Antifadigue Concerlé Vitamina Vitamina Mix Da Bourjois O aplicador dele é assim Então o aplicador dele é assim Eu gosto dessa linha porque eu tenho uma base Então eu curto ela A gente vai aplicar ele aqui, ó Ele é mais amarelo Então se eu tô com uma olheirinha Ou alguma coisa assim Ele já vai me ajudar a neutralizar essa olheira Mas eles têm uma ótima qualidade Eu pelo menos curto A gente vai pra selagem Olha o que eu tenho Olha o que eu tenho Eu tenho um pó translucent Da dona Laura Mercier E sim Ele é um pó Que é tudo que falam É tudo que falam Ele é maravilhoso Ele é lindo E assim É pó Pra Comer até Porque tem muito pó aqui dentro Como a gente vai fazer uma maquiagenzinha E eu não lembro mais como é Tô passando um pouquinho de pó extra aqui Pra que se cair Não vai sujar Eu montei uma paletinha Da Inglot Com quatro cores Então assim Eu não tenho preenchido muito As minhas Minhas sobrancelhas Primeiro devido a tempo Segundo preguiça Terceiro E aí eu vou pegar um tonzinho Meio Ele é um pouquinho cinza rocheado E aí misturo ele depois com o preto Tá E aí vamos só fazer uma basezinha aqui Na sobrancelha Aí Aí preenchemos assim Agora eu vim com um gelzinho de sobrancelha Esse é o Brow Drama Da Maybelline Ele é na cor Dark Brown E aí eu só pinto ele aqui E deixo a sobrancelha Mais bagunçadinha Sabe? Um bagunçado no lugar Ok Nossa, bem sobrancelhoso E eu não fiz muita coisa Acabou a bateria do outro rolê E aí Já viu, né? Nunca tem Nós vamos aplicar esse corretivo aqui Revolution Pro A Full Coverage Concealer Então ele é pra ser um corretivo um pouquinho mais espesso E é pra cobrir um pouquinho melhor Então a gente vai aplicar ele embaixo das sobrancelhas Pra limpar E aí Aí é isso mesmo Acabou Eu vou fazer esse olho fora da câmera E aí eu já volto Pra acelerar o passo aqui Tá? Eee Ok Estamos prontos com o olho pronto Coloquei até uma joia aqui de cristal Eu não... Não está exatamente o que eu fiz lá no vídeo do Instagram Porque faz alguns meses que eu fiz E eu não lembro as combinações E qual era a maquiagem em si A gente vai usar uma paletinha que eu customizei Da Primark E aqui em cima tem uma sombra meio marronzinha Ela não fica dessa cor na pálpebra Então ele é um marrom mais quente Então a gente só vai fazer um fundo pra sombra Que é azul Meio que sentar nela assim em cima Antes de tudo eu já passei um branquinho Assim embaixo da sobrancelha Então essa sombra ela vai vir aqui ó No cantinho E aí Segurando bem na pontinha do pincel Tá? E esfumando ela assim embaixo Rente aos cílios E subindo ela Só mesmo pra gente ter um fundinho Agora que o show vai começar Então a parte azul dos meus olhos Eu fiz com um pigmento bem antigo que eu tenho Que é do Duda Molino E aí esses pigmentos eu estou usando a Mixing Solution Da Kiko Milano Então se você não tiver você pode usar diluidor de maquiagem Você pode usar Duraline Você pode usar qualquer produtinho que derreta um pouquinho Ou faça grudar a sombra, tá? Então eu faço um pinguinho E com um pincelzinho de esfumar Uma pequena lama Que já está aqui no pincel E aí a gente vai começar a fazer a parte de trás Então primeiro Como é bagunçadinho E a gente tem que esperar secar Vamos fazer assim ó Vai deixando o azul bem aqui Bem na parte de trás E aí vai começar a esfumar esse azulzinho pra cima Esse aqui é um pigmento azul da Playboy Desse azul E vai puxar ele bem pra frente E chega na borda aqui Meio que sobe com um pouquinho do azul Pra cima Tá vendo? Estamos com o azul anterior E E esfumamos aqui em cima E aí com esse pigmento a gente vai aplicar aqui Na parte interna Agora com a cola da Grafitobia A gente vai aplicar um pouquinho de glitter É um glitter da MAC Que se chama Reflect Pearl Esse é o bem fininho Esse aqui é da Macrylan A gente vai fazer um pretinho aqui no cantinho E pra parte inferior dos olhos A gente vai usar o mesmo pigmento que usou Nessa parte externa aqui Aplicando com ele molhadinho também E aí com o pigmento azul da Inglot Não vou ter o... Não tenho... Não vou ter o número dele Não vou ter A gente vai aplicar ele aqui embaixo Pincel mais limpinho assim A gente vai só nas bordinhas Só dar uma esfumadinha aqui Minha máscara favorita A gente vai aplicar um pouquinho de máscara E assim aplicar os cílios E o iluminador já que a gente está nessa vibe Primark Eu vou utilizar esse aqui Ele é a cor Champagne O número 03 É um blush super antigo Que eu tenho Da Fenza Muito antigo Então a gente vai aplicar ele com o pincel do Echo Brush Então eu aplico ele assim Levando pra cima do iluminado Porque aí ele fica meio que um degradê de rosa Na câmera não vai aparecer Mas vai estar bem iluminada Agora a gente vai fazer a boca Pra boca vai ser uma boca preta Então ó Eu tentei recriar realmente a maquiagem lá do Instagram Mas não deu muito certo Porque Eu não me lembro bem da combinação Mas ó Tem uma boca preta É uma coisa bem diferentona Mas é uma coisa bonita Chique Então eu espero que vocês tenham gostado Lembre-se de compartilhar esse vídeo Pros seus amigos Se inscrever nesse canal E deixa aqui no comentário O que você gostaria de ver Lá no Instagram Eu tô fazendo postagem todos os dias Então te espero lá Tá bom? Espero que vocês fiquem bem Um beijão Não vou beijar meu irmão Tchau!